Eu tô aqui no começo rapidão pra perguntar se vocês querem Outlast, saiu a demo do jogo e eu queria gravar né, é um jogo de terror pra quem não sabe, então quem quiser ver eu jogando aí, deixa no comentário se você quer ver e deixa o like nesse vídeo aqui, esse vídeo teve uma edição improvisada porque tipo, nada planejado e eu ainda tô com a voz rouca ainda, de doente, se você quer ver gente jogando sério e ranqueada no Raymond Six, essas coisas, clica nesse cardzinho aqui, você vai direto pro canal do Cooper que ele joga sério, então vai lá e dá essa moral, o maluco tá quase batendo 60 mil inscritos e vamos lá Dá essa força e fica com o vídeo que tá bem bacana, beleza? Fui Já achei nego, eu sou foda É, vamos vai fazer swatch todo mundo Bora caralho Bora, um, dois, três, um, dois, seis já Hora do show Um, dois, três Vai Ah, véi, o cara apareceu ali Merda Que merda Peraí, 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 calma, calma, ele tá ruim, ele tá ruim Tá indo pra cima, tá indo pra cima de tu Tá aqui embaixo, tá aqui embaixo Aham Vai fazer rapel aí Ó, filha da puta Ó, 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 ó Desviado, ele desceu Exatamente Porra, foi ligeiro, hein Bravo, bravo Tá aqui dentro, Lima Tá aqui dentro, Lima Deixa ele, deixa ele Vai, 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 vai Tô matando ninguém, mas tá bom Fracassado Ih, eu tô com a arma do... do Sledge Do Sledge? Do Sledge? Do Sledge? Do Sledge, quer dizer? Do Sledge, é É, é do Sledge, é do Sledge, porra É do Sledge, é do Sledge Maconha A gente trola o Balrog, então A gente vai fingir que a gente vai gravar a recruta De recruta Mas na próxima a gente vai de recruta de verdade, tá É o seguinte, Balrog A gente vai gravar os recrutados agora, sabia? Sabia, não Então já vão Já vão umas casueiras loucas aí, né Vambora, né Vambora, né Vambora, né Mano Tem demência? Não Os recrutados, louco Demais Bora, Balrog Aliás, eu não, Balrog Deixa eu trocar de arma aqui nessa bagaça Que o bagulho fica doido Mas não tá indo na defesa, doidão Tá na defesa, doidão Trolei, viado Trolei Por que que o Limangelo não trocou? Não lhe interessa Vamo lá fora, vamo lá fora, pegar eles Vamo lá pegar eles Vai, caceta Vai, caceta Não foi Batei Opa, joguei C4 errada aqui, filhão Morreu Que merda é essa? Ah, eu não sei Ah, morri Pô, Gil, você já morreu, caralho? Opa, 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 opa Ai Pula Ó, C4 voadora, quer ver? Porrada nela, desgraçado Porrada Morreu Tamo com medo, tamo com medo, é isso mesmo? É, ué Vou de caveira Vai no elevador, vai no elevador Vê, pá Vai dronar Caralho Oi, meu chapa Morreu Nossa Uuuu Ha, 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 ha Boa Ho, 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 ho Ela tá ali na frente, ali Os caras do meio estão matando Aqui, aqui, derrubei Corre, corre Corre Vem, vem, vem Vem, ô Lima Gel Vem, cara, Lima Gel Miserável Ô, fila da puta Ladrão de kill do caralho Desgraçado Vou te dar um tiro Viu? Eu experimentei Fila da puta Roubou minha kill Ladrão Ladrão Os caras estavam ganhando 2x0, viu? A gente trocou de operador Acabou, mano Tem pra ninguém Eita, cuzão O pessoal fica perguntando se eu jogo de mouse e teclado Eu jogo tão bem assim Não Vai daí, porra Vem, filhão Só tô te esperando Só vim, filhão Joguei uma bolinha nele lá, hein Ah, bosta Você é burro, cara Que loucura Opa Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance Vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato Caralho, Lima Tu é cego Porra, Lima Passou por você, Lima Vem, Lima Vem, Lima Vem, Lima Vem, Lima Vem, Lima Vem, Lima Aí, Lima Aí, Lima Ah, morreu ainda Quebrou, velho Quebrou, velho Tchau, cuzão Peguei sozinho o Hulk Tá todo trollado Não é cuidado com o Hulk O cara que trola pode ser trollado Vixi Tem que rir para não chorar Ah, morri Nossa O cara meteu a cabezinha mais devagar, ó Oi Oi, meu chapa Estou dentro Lá vem, lá vem, lá vem, lá vem, lá vem, lá vem Vou estourar aquilo ali Sai de pé, Gil Sai de pé, sai de pé Ah, estourou, moleque Vai, galera Vamos atacar Vai, Igor E morreu Essa porra não morre Ele vai perder, né? Sim Caralho Acabou